E no bloco Novos Secretários, nós trazemos hoje a presença do secretário de Desportos e Lazer, Márcio Jardim. É desportista, é conhecedor da coisa, frequenta os estádios de futebol e tem tudo para fazer uma boa apresentação. Pelo menos, está muito bem intencionado, conforme declarou a reportagem do Maranhão TV. Confira. A melhor qualidade para esses equipamentos é fazer uma disputa política estratégica, que é tirar a nossa juventude, os jovens, da condição da droga, da vítima e presa fácil, do tráfico de drogas. Então, enfim, a política do esporte tem uma dimensão estratégica para o município, para o Estado e para o país. E é com esse conceito que a gente quer fazer política pública do esporte do Estado do Maranhão a partir do 1º de janeiro, sob o comando do governador Flávio de Vila. O secretário de Desportos e Lazer tem passado por dificuldades financeiras. Brasília será um lugar de correr atrás dos recursos? Certamente. O nosso orçamento é muito pequeno e a gente vai ter que, como se disse, correr atrás. E Brasília vai ser uma rota nossa, porque vamos buscar junto ao Ministério do Esporte convênios, programas, projetos, para que a gente possa aplicá-los e executá-los aqui no Maranhão. Eu mesmo estou tomando a iniciativa de procurar a nossa bancada na Assembleia Legislativa e em Brasília para que coloque emendas. Apresente emendas que os parlamentares têm direito de apresentar para a área do esporte, que é uma forma de a gente agregar ao orçamento que possa, enfim, fazer aquilo que a gente pretende que está dentro da nossa plataforma, das nossas diretrizes gerais. Boa sorte. Agradeço, Zé, e você, que é uma figura, um ícone do esporte do Maranhão, da nossa cultura. Eu tenho dito que eu quero que a imprensa seja parceira. De que modo? Eu digo que a imprensa é a ouvidoria do povo. E nós queremos que essa ouvidoria do povo seja a consciência crítica do nosso trabalho, que apresente sugestões, que apresente críticas, que, enfim, ajude a gente a construir a política de esporte e lazer do Estado do Maranhão.